Olá, eu sou Lu Lopes e hoje estou falando diretamente aqui de Lisboa, Portugal, com o grande Rui Ludovino, que ele é um expert em marketing digital, empreendedorismo digital, e vai conversar aqui com a gente sobre como utilizar essa estratégia que é a internet, essa ferramenta que é a internet para o setor joalheiro. Tudo bom, Rui? Oi, Lúcia, vai? Tudo, é um grande prazer tê-lo aqui, muito obrigada por ter aceitado o convite. Era essa, o prazer é todo meu. Então, me conta um pouquinho para quem está aqui nos assistindo, como é que foi, como é que você iniciou no marketing digital, no marketing, na internet? Bom, realmente a minha entrada no marketing digital teve com o meu fracasso a nível profissional no mercado tradicional, em que eu tive uma empresa de informática por 12 anos, e em 2002 nós abrimos falência, perdi meio milhão de dólares, e então dediquei-me à venda direta, na altura, e para isso eu precisava de contactos, e acabei por ir para a internet procurando formas de gerar tráfego, gerar contactos para o meu negócio a partir de casa. E foi assim que eu comecei em 2002, a finais de 2002, a gerar tráfego, e gerar prospectos, fazer um acompanhamento, através de email marketing, e foi assim que eu comecei. Legal. E, Rui, como é que você vê a internet para o setor joalheiro? Para o setor joalheiro eu acho que é fantástico, por várias razões. Primeiro, porque ninguém está usando, e os primeiros que agarram têm sempre, ganham mais experiências e promocionam no mercado. E as pessoas compram de quem gostam, conhecem e confiam, e a internet serve muito bem para isso. Ou seja, para alguém comprar uma joia, eu sei que é porque muita gente gosta de tocar, mexer, analisar primeiro, mas primeiro também tem que ter uma ideia do que é que a sua empresa tem para oferecer. Nada como ter uma montra na internet, gerar tráfego para lá, ter algum brinde, alguma coisa no site que faça para que as pessoas se registam e depois fazer um acompanhamento via email marketing, com vídeo, com dicas, como limpar joias, sei lá, eu não conheço muito bem o setor, mas dá para fazer um acompanhamento através de email. Ou seja, os seus prospectos, quando vão ao seu site e se registam, você pode acompanhar 100, mil ou 10 mil pessoas com um único clique, dando dicas, fazendo-se conhecer, ganhando confiança, fazendo acompanhamento, e elas mais tarde ou mais cedo irão comprar ou visitar uma das lojas para tomar a decisão de qual joia ou quais joias comprar. Então, assim, a primeira coisa a se fazer, quer dizer, no site, porque tem muito site de joalherias que não tem nem o campo para a pessoa colocar o email para se cadastrar. Então, a primeira coisa, a primeira dica seria essa, de colocar o campo para a pessoa receber. Esse é um erro que a maior parte das empresas online faz, é não ter nenhum campo para os seus visitantes subscreverem. E a probabilidade desse visitante voltar ao site é ínfima, porque as pessoas já nem se lembram onde é que estiveram, até se podem lembrar, ai, é que é um joia, é tão bonita, onde é que foi que eu vi? Eu não sei. Então, se as pessoas subscreverem o vosso site, eles vão poder voltar, não é? É porque nós estamos em contacto sempre, constantemente, mandando dicas ou promoções. Deve-se ter um misto de 80% de dicas, 20% de venda. E é assim que se vai criando a relação com as pessoas, elas vão conhecendo a marca e ganhando confiança e vão tomar a decisão mais tarde ou mais cedo de comprar, não é? E como é que a grande questão também do setor é como conseguir mais clientes, não é? Como é que eles são encontrados pelos clientes? Qual é a sua dica? Olha, há várias formas, não é? O que há, para mim, o melhor tráfego que existe no planeta é o Google AdWords. As pessoas buscam online, vão sempre ao Google, a maior parte, ao Bing também. Mas o Google tem mais tráfego. É um pouco mais caro que o Bing, mas vá, vamos pensar. Bing e AdWords, é o melhor tráfego. Se alguém escrever, comprar joia, puxa, essa pessoa está mesmo procurando alguma coisa, né? Ou comprar o anel do noivado. Já está com a mão na carteira, né? Já está, tem que comprar o anel do noivado, tá? É. Vai comprar, não sabe aonde ou a quem. Então... Pois é, e como diferenciar, né? Diante de... Entra no Google, aí coloca lá, comprar joia e vê várias opções. Sim. Como o joalheiro pode se destacar na internet? Bom, há várias formas de nós nos destacarmos como... Ou evidenciarmos ou destacarmos... Não até estive escrevendo um email sobre isso. A primeira tem a ver com a qualidade, preço, anos no mercado, testemunhos de outros clientes que tenham comprado e que estejam satisfeitos. Essa é uma das formas. No anúncio podemos colocar isso, não é? O melhor anel do noivado a baixo custo. Doze anos no mercado com ótimas referências. Ah, muita coisa que se pode trabalhar. Agora, cada empresa que terá que ver qual é que é o ângulo em que são diferentes no mercado para poder capturar a atenção das pessoas. E para quem está começando agora, que não tem doze anos de mercado, que ainda não tem cliente, qual é a sua dica? Pode ser, me descrever algo como empresa inovadora lança novo modelo de anel do noivado. Algo assim também pode ser. Mas tudo que é marketing é testes. Tudo que nós podemos estar falando aqui, quando vamos para a internet, temos que testar muitas variantes e ver qual é a fórmula vencedora. Não existe. Existem opiniões e factos. Os factos é colocar um anúncio e ver qual é que, ou vários anúncios e ver qual é que funciona. E além do Google e do Bing, que você citou, existe alguma outra ferramenta, alguma outra estratégia que você possa sugerir? Sim, existem mais duas. Um é tráfego grátis, que é ver com o blog, sobre a empresa, sobre o conteúdo relacionado com as joias, que as pessoas possam estar interessadas. Escrever constantemente no blog, com dicas, com promoções disfarçadas lá. Essa é uma, que atrai o tráfego dos motores de busca, ou até publicidade no Facebook. Além disso, a publicidade no Facebook não é tão objetiva, não é? As pessoas estão lá para se divertirem. Por isso, não é tão... Ninguém está procurando comprar um anel de meivado, ou um anel de diamantes, ou um broche, ou uma coisa assim. Está lá falando com os amigos, não é? Como tal, eu não gosto tanto do Facebook. Não converto tão bem quanto o Bing ou o Edward, porque essas pessoas estão mesmo procurando. Já estão procurando, não é? Por isso, o blog é muito bom, porque cria aquela relação das pessoas nos conhecerem muito melhor, vem um artigo, vem outro artigo, vem outro artigo, vem os vídeos da empresa, os vídeos que se colocam lá, com dicas, com tudo isso. Isso cria uma relação muito rápida. Além disso, 97% das vendas feitas na internet, vêm a partir de uma referência de um blog. As pessoas ganham, têm confiança na informação que estão nos blogs. E por isso, quem é um empreendedor nesta área, tem que ter um blog, ponto final. A não ser que só queira 3% das vendas. É isso aí. Muito obrigada, Rua, adorei conversar com você. E queria saber se você quer deixar alguma mensagem final, alguma dica, para quem está agora nos vendo, nos assistindo, não é? Com certeza, olha. A Lu já está há muitos anos nesta indústria. Ela está na parte de joalharia. Eu não sei se no Brasil também se diz assim. Joalharia. Joalharia, ok. Tem muita experiência. Além disso, tem um curso universitário de marketing e publicidade, o qual eu não tenho. É só experiência na marra. E por isso, subscrevam o site dela. Vejam bem. Ela está praticamente lançando o curso. Se calhar, quando virem este vídeo, já lançou. E nada como acompanhar alguém que já tem experiência na área. Não só em marketing, mas na parte da joalharia. Muito obrigada. Gostei muito. E espero que você também tenha gostado. E, por favor, comente aqui embaixo. Deixa, diga se gostou, se não gostou, qual é a sua dúvida. Que a gente, eu respondo com o maior prazer. Leio todos os comentários. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri